E hoje eu tenho uma história bem interessante sobre o profeta Eliseu. Você já ouviu falar do profeta Eliseu na Bíblia? É, foi ele quem veio depois do profeta Elias. Então, preste atenção nessa história. O rei estava muito furioso, o rei da Síria. Ele estava furioso sabe por quê? Porque ele não entendia que toda vez o exército dele era derrotado. Alguma coisa tinha. Ele chamou todos os seus soldados. Ele falou assim, venham todos aqui, quero conversar com vocês. Estava bravo, estava nervoso, nervoso demais. E ele chamou todos os seus soldados ali, os seus empregados. Eu não entendo por que está acontecendo isso. Nós estamos toda vez, nós somos derrotados. Eu acho que tem algum espião aqui dentro. Hum, todos ficaram apavorados. Será que realmente tinha um espião lá dentro? De repente, um dos soldados veio falar com o rei. E falou o seguinte, Eu creio, não tem espião aqui dentro não, rei. Sabe o que está acontecendo, rei? É o profeta Eliseu. Ele não é espião, ele é um profeta. Mas, sabia que ele sabe de tudo o que vai acontecer? E também sabe até o que o senhor fala e também o que acontece dentro do quarto do senhor. O profeta Eliseu sabe de tudo. Hum, aí o rei ficou tão furioso com Eliseu. Ele falou assim, soldados, se preparem. Quero que vocês agora ataquem o povo de Israel. Quero que vocês vão até lá. Peguem o profeta Eliseu. E foi todo aquele exército de soldados. E eles se agruparam direitinho, se alinharam bonitinho, Para marchar até a casa de Eliseu. Quando chegaram à casa de Eliseu, Eliseu lá estava tranquilo na sua casa. E ele também tinha um empregado. O empregado dele se chamava Gease. E os dois estavam lá. Quando amanheceu o dia, Gease saiu lá para fora. E quando ele saiu de manhã, O que ele viu lá fora? Ele viu o exército de homens, De inimigos ali para atacarem o povo de Israel. Gease ficou tremendo, 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 De medo, ficou tremendo. E agora o que nós vamos fazer? Ele correu até o profeta Eliseu e falou, Profeta Eliseu, o senhor nem imagina o que está acontecendo. O que foi, garoto? O que foi? Lá fora, o exército inimigo. Hum, ele ficou desesperado, coitadinho. Ele não estava vendo que Deus estava protegendo o seu povo. Eliseu falou assim, Fique tranquilo. E orou a Deus. Quando ele orou a Deus, sabe o que ele pediu? Ele falou assim, Senhor, eu sei que o senhor está nos protegendo a cada momento. Então agora, abre os olhos do meu servo Gease, Para que ele também veja a tua proteção. Gease estava com o olho vendado na realidade, né? Ele não estava enxergando o que estava acontecendo lá fora. Quando ele saiu, sabe o que ele viu? Seus olhos foram abertos a pedido de Eliseu para Deus. Seus olhos foram abertos e olha só o que ele viu lá fora. Ele viu um guarda-chuva? Não, ele viu um exército de anjos lá fora, cuidando, protegendo todo o povo de Israel. Ele olhou, uau, que eu estou vendo quantos anjos estão nos protegendo. E era mais anjos, mais anjos. Uau, não parava. Era tanto anjo que Deus mandou para proteger Eliseu, para proteger Gease, para proteger o povo. Nossa! Olha só quantos anjos estavam trabalhando por Eliseu e Gease, pelo povo de Israel. Deus é maravilhoso mesmo. Aí sabe o que aconteceu? Deus cuidou do seu povo. Deus abençoou aquele povo. Os inimigos foram levados até a cidade. E sabe o que lição maravilhosa que a gente pode aprender dessa história também? Além da proteção de Deus. Eliseu pediu que o rei não matasse os inimigos. Que desse de comer para eles, que desse um jantar, um almoço, uma refeição bem gostosa para todos aqueles inimigos. E depois, no dia seguinte, todos voltaram para a Síria. E vivos. E sabe o que aconteceu também? Depois disso, nunca mais aconteceu guerra entre esse povo. Que maravilha, né? Deus sabe direitinho o momento certo de cada coisa. Ele envia os seus anjos para cuidarem de mim e de você. Que proteção maravilhosa, não é verdade? Que Deus te abençoe a cada dia. E que você não se esqueça desse anjo maravilhoso que também está cuidando de você. Um bom sábado e te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.